Antes do vídeo começar, quero avisar vocês que nesse vídeo aqui teremos sorteio de ice. Como você sabe, vem Glória e apoia o canal. E hoje teremos 250 ice para ser sorteado para vocês. Para participar, você precisa estar inscrito no canal, curtir o vídeo, deixar o seu joinha e comentar aqui embaixo algo sobre o vídeo e logo em seguida o seu nick. É muito importante que você comente seu nick para que eu possa sortear e escolher o ganhador. Boa sorte a todo mundo. Quem não ganhar, não fique triste. Teremos vídeos com sorteios toda semana a partir de agora. Então vamos ao vídeo. Hey, meu nome é Jeff Oliver e seja bem-vindo a Treta de Guildas. Inscrito bem glorioso, dá like antes do vídeo carregar. Então desce aqui embaixo e desce já o seu joinha. Se for novo no canal, inscreva-se e ative as notificações para não perder nenhuma novidade. Hoje teremos o confronto entre os Arcanianos e o Venglore Brasil. E já estamos aqui no World Draft. Que é isso, que ban rápido. Já deram um ban ali no fim. Deram um ban no Samuel. Escolheram a Kestra, o Skaf e o Arda. Meu Deus, que pique rápido. Não está dando tempo aqui de narrar os piques. Foi muito rápido, mas deu uma pausa aqui. Ainda bem, o narrador aqui agradece, amigos. Cinco, meu Deus, escolhe filho. Três, isso aí, pegou o Taka ali. Teremos um Taka, uma Kestra, um Skaf e um Arda. Vamos ver qual será os dois heróis que faltam. Está rolando ali uma indecisão por conta da Venglore Brasil. E esse confronto aqui, só lembrando, é entre a Venglore Brasil contra os Anarquianos. Está rolando a indecisão. Três segundos, isso aí escolheu ali o Fortress. E um Apetal, teremos mais um Apetal novamente, segunda partida que temos um Apetal em jogo. Mas será um duplo CP da equipe adversária? Bom, só veremos em jogo. Esses são os heróis e jogadores que irão participar dessa treta de guildas. E a batalha começou! As equipes já estão saindo da base, a Venglore Brasil já está avançando ali com sua Kestra na lane. E o Skaf também já está avançando pela sua lane ali. Cara, a equipe dos Arcanianos terão uma equipe, um time full CP. O time todo vai ser CP, poder de cristal. E vamos ver como eles vão se sair aí fazendo isso. É a primeira batalha entre o confronto aqui no canal. E temos isso, uma equipe composta apenas por WP ou CP. E a equipe adversária tem um Arquestral e um Taka. Provavelmente o Taka ali será o WP da equipe, porque ele começou com uma velocidade de ataque ali. E a Kestra será... Pera aí, a Kestra será que vai fazer WP? Também estou na dúvida. Não dá para saber com certeza quem vai ser WP ou CP. Vamos dar uma guardadazinha aí para ver o que será. Bom, a Kestra está avançada ali junto com o Fortress. Parece que eles vão tentar iniciar um ATF logo de cara. A Venglore Brasil surpreendeu no último jogo, confrontando a Legião da Morte com uma estratégia de jogo diferente. E vamos ver o que eles vão fazer nesse jogo. Já estão posicionados ali na loja, na mato. O Petal está ali. O Taka e o Fortress partiam para cima da Petal, que sofreu muito dano. Está quase sendo eliminado. Está com pouquíssima vida. E foi a batida. Tem apenas o Ardan e o Skaff que chegou ali. Eles acabaram se dividindo aí. A equipe da Venglore Brasil. Mas continuam tentando manter pressão. O Taka está causando dano ali no Ardan. Mas acabou tendo que recuar. Porque o Skaff chegou ali. E complicou um pouquinho a vida dele. Também tinha a Torre que estava atacando. Mas a Venglore Brasil começou muito bem no jogo. Eliminaram a Petal. E já estão formando na Jungle adversária. O Taka está ali formando. Tranquilo. A Petal ainda está longe. Hoje a Petal está lá na base ainda. Juntamente com o Ardan. Vamos aguardar o avanço deles. Já estão avançando ali. Vamos dar uma olhadinha aqui. Onde está o Taka nesse momento? Ah, continua falando. Danadinho. O Magic está jogando bacana. Está jogando muito nesse jogo. Está com minha skin favorita do Taka até o momento. Claro, vai sair a skin 3. Eu não canso de falar disso. O Jeff estava aguardando muito o lançamento da skin 3 do Taka. Finalmente. Oh my God. Teremos a skin 3 do Taka. É, eu vou falar disso aí por mais uns 3, 4 anos. E eu vou cansar só depois disso. Tá bom? Ah, moleque. Já está ali... Espera aí. De novo essa estratégia? O suporte na lane o tempo todo? Será que vai ser assim? Bom, o Forte está ali no mato da lane. Ele não está junto com seu suporte com o Taka. E vamos ver se eles vão se manter assim. No último jogo, a Venglore Brasil usou a estratégia de um Vox e uma Lyra. 100% do tempo do jogo sempre na lane. Apenas o Grave farmando na jungle. E apesar dessa estratégia ser um pouco diferente aí do que já vimos aqui no Venglore. Eles acabam dando certo, cara. Eles conseguiram uma vitória. E vamos ver como vai ser essa estratégia deles para esse jogo. A equipe do Arcanianos deu uma recuada ali. A Castiel está sozinha. O Scarf está juntamente com o Adam ali. Então ele tem que tomar cuidado. Apesar do Adam não ter nenhum stun. Não vai ter como prejudicar a Castiel nesse momento. Apenas se ele tivesse já a sua ultimate. Mas como não tem, a Castiel está um pouco tranquila em questão de ganks aí. A equipe do Arcanianos, a equipe vermelha, não tem poder de engajamento na questão de stun. Então ele não tem como paralisar a equipe adversária. Tem apenas o slow da segunda habilidade do Scarf. E o stun da ultimate do Ardan. Então a ultimate não vai ser utilizada nesses minutos iniciais. Então o Venglore Brasil pode aproveitar aí esses minutos iniciais para botar uma pressão. Enquanto eles não tem a ultimate. Apesar que a ultimate do Ardan é uma das mais fáceis de ser neutralizada aí com reflexo. É muito fácil utilizar o reflexo nela. E hoje em dia quase ninguém quer naquela ultimate. Outra ultimate muito fácil aí de desviar utilizando reflexo é a da Jolie. É muito fácil desviar apenas andando. Ela pode até dar impulso para você escapar. Ou utilizando mesmo o reflexo ali. Então a Enquestra está tranquila. Está tentando farmar ali. Opa, quase. Passou perto, hein moleque? Passou perto essa daí. Vamos ver. Pessoal, nesse momento aqui. Quem vocês acham que vai vencer esse jogo? Analisando as builds, os heróis, os jogadores também, as composições aí. Quem você acha que vai vencer? Cara, eu realmente não sei dizer. A Venglore Brasil surpreendeu no último jogo. Os arcanianos aí, eu estou um pouco com o pé atrás por eles fazerem um time todo CP, todo poder de cristal. Estou um pouquinho com o pé atrás. Eu acho que isso não vai dar muito certo. Porque a equipe da Venglore Brasil precisa fazer apenas um edge. Vai investir o restante todo em dano. Então o dano dessa Cashel e desse Taka aí no jogo vai ser absurdo. Vai ser animal. Então é melhor eles tomarem cuidado, hein? Bom, vamos dar uma olhadinha aqui em jogo. E vamos dar uma olhadinha também. Espera aí que o Taka está sozinho ali. Tá? Não, mas ele não vira, cara. O Taka está muito bom. Farmou ali recuado. Está tranquilo. Usou a segunda habilidade na hora errada, na minha opinião. Agora ele vai ficar visível para todo mundo. Melhor dar uma recuada, hein, Taka? Cuidado aí, garoto. A Petal está ali. Vamos dar uma olhadinha aqui. O Taka e a Petal estão próximos. O Taka está pegando. Não, o Taka não faz isso, filho. Isso aí. Vamos dar uma olhadinha aqui na lane. Nossa, a Cashel perdeu muita vida. O Scarfe está com a vida cheia por entre a semana. Vamos ver o que ele vai fazer. Dá para ele colocar uma pressão aí. Aproveitar que a Cashel está assim. Ele tem que tomar cuidado com a utilização da sua primeira skill. Ele está com pouca mana e está utilizando a longa distância. Ele vai acabar errando muito. E vai facilitar a vida da Cashel. Essa segunda, essa primeira habilidade do Scarfe, ela é muito fácil de ser desviada. Então eles têm que tomar cuidado. O Scarfe tem que utilizar mais próximo ali. Para não dar chance da Cashel desviar. Eles estão recuando e indo ali para a loja do meio. Vão tentar comprar alguma coisa. Mas não, que loja do meio que eles estão tentando avançar. O Taka já está ali perto também. Vamos ver o que eles vão fazer. A diferença do ouro até o momento já é grande. Já é mais de 2 mil com 7 minutos de jogo. A equipe da Venglore Brasil está botando uma pressão aí. Tem vantagem de ouro e vantagem de kill. Iniciaram o TF ali. O Ardan sofreu todo o dano. O Scarfe já veio um tanto de longe. Causando muito dano na Cashel. Mas o Taka ficou com a vida cheia ali. Ele está indo para cima do Scarfe. Tentando causar dano. É 2 contra 1. O Taka está sozinho. Mas está causando muito dano. Que é isso que o Ultimate linda da Cashel conseguiu eliminar a Petal ali. Em um momento que ela estava quase escapando. Cara, essa Ultimate foi na hora exata. Não roubou o kill do Taka. Porque o Taka não iria conseguir alcançar. E conseguiu eliminar a Cashel ali. E já levaram a Gold Money ali. Que estava cheia. Muito bem. Eles conseguiram ali. A Cashel já fechou seu primeiro item ali de dano base. Ela está agora com bastante dano. A equipe azul da Venglore Brasil tem a vantagem em ouro. A vantagem em kill. E falta apenas uma vantagem aí na torre. Eles tem que tomar uma atitude aí. Mudar o jogo. Os anarquianos tem que usar uma estratégia bacana aí. Tentar causar um dano concentrado. A estratégia deles na verdade é essa. Eu acho que eles querem combar as Ultimate dos heróis. Para poder causar um dano em área bacana aí. Com a Ultimate da Petal e do Scarfe. Juntamente com a barreira ali do Ardon. Ultimate do Ardon. Prendendo os adversários. Só que isso é bem difícil de ser combado. Acertar essas três Ultimate aí é muito difícil. Mas se eles conseguirem mesmo acertar isso aí. Eles vão conseguir um Ace é claro. E quem sabe até um Kraken. Dependendo do momento. Então acredito. Que se eles conseguirem isso aí vai dar muito certo. O Scarfe está utilizando ali sua Ultimate. O Takas está quase morrendo. Está causando dano em cima da Petal. Conseguiu eliminar a Petal ali ainda. E agora só resta ele tentar escapar. O Fortress ali utilizou sua Ultimate para tentar ajudar o Taka. Conseguiu. O Scarfe está sofrendo muito dano. Se o Taka descer ali ele pega. Mas não. O Taka ficou com receio. Acabou recuando ali. Ele não quis arriscar. Pegar esse kill. E acabar morrendo. E ficou por isso mesmo. E é isso. Eles vão continuar farmando? E estão botando muita pressão na Django adversária. A Venglore Brasil está dominando o jogo. 9 minutos de jogo. 3 a 0. A vantagem de ouro é de 6 mil. 10 minutos de jogo. A equipe azul. A equipe da Venglore Brasil continua botando pressão. Mas deram uma recuada agora. Eles tem uma torre de vantagem. Já pegaram um goldmine. A diferença de ouro está absurda. Continua ainda em 6 mil. A Castor continua farmando e aumentando essa vantagem de ouro aí. A todo momento. E vamos ver agora o que eles vão fazer. A vantagem de ouro já subiu novamente. Que é isso. A vantagem de ouro é de quase 6 mil. Perdão. É de 7 mil na verdade. A vantagem de ouro até o momento é de 7 mil. E a pressão está absurda. Eles conseguiram capturar a goldmine mais uma vez. Está pressionando bastante. O Skaf utilizou sua ultimate ali para tentar causar dano. Mas cara. Foi a mesma coisa que assoprar um vento ali nos adversários. Não causou dano. O Skaf ainda não fechou nenhum item da sua build. Então ele não tem dano aí para derreter os adversários. Está muito complicado aí para os anarquianos conseguir uma reviravolta nesse jogo. 10 minutos, 11 minutos de jogo. Todos os Skaf estão fazendo esse item aí. E está ajudando muito a focar o objetivo. Farmar tranquilo lá na jungle. É um item que está ajudando bastante. Vamos dar uma olhadinha aqui para ver se está rolando alguma coisa. Não está rolando nada interessante. Então vamos dar uma olhadinha na build. O suporte ali. O Forte está tentando fazer um cristalzinho. Já fez um fontem. Já fez um reflexo ali para proteger sua equipe. O Ardan fez apenas a fontem até o momento. Ele iniciou com o contrato ali. Eu acho que já está na hora de vender esse contrato. 12 minutos de jogo. Vamos votar o jogo aqui. A equipe dos anarquianos que estão recuperando sua mina. Já a equipe da Venglore Brasil chegou ali. O Tak utilizou o seu ultimate em cima do Skaf. Mas não conseguiu eliminá-lo. Ficou o Ardan sozinho ali para sofrer todo o dano da equipe adversária. Mas é o suporte. Então está bem tanque. Não sofreu muito dano. O ultimate do Skaf está girando e girando. Mas não está acertando ninguém. Não causou muito dano. O suporte da equipe dos anarquianos foi eliminado ali. O kill ficou por conta da Kestrel. A Petal está sofrendo dano ali. Dos lobos do Fortes. Mas cuidado Fortes. A torre está te atacando. Você quase morreu. O Tak está em cima do Skaf ali tentando fatiar ele. O Tak não está com bastante dano para eliminar o Skaf tão rápido. E... Que isso? Passou perto moleque. Quase que conseguiu. O Skaf está quase morrendo. A hemorragia ali quase eliminou o Skaf. A ultimate da Kestrel passou pertíssimo. Ela conseguiu levar a torre. A vantagem da equipe da Venglore Brasil subiu para 10 mil. Isso mesmo. A vantagem é de 10 mil. 4 a 0. 13 minutos de jogo. A Venglore Brasil parece que vai garantir mais uma vitória. Está invicta nesse jogo. Qual será a guilda que irá bater, combater essa Venglore Brasil e vencê-los finalmente. Esse é o segundo jogo que eles estão se dando bem aqui no canal. A segunda treta de guildas. E fica aí o recado e o convite. Quem vai desafiar eles? Comentem aí abaixo. Quero ver quais serão as guildas que tentarão combater eles e vencer. Pessoal, vocês vêm pedindo aí uma revanche entre a Forral. Eu acho que é assim que pronuncia o nome de forma correta. Mas vou falar 4 ao mesmo. E dane-se. É assim que o Jeff fala. Nordestino, Cabra da Peste. Não vou falar inglês não, filho. Porque aqui já não estou falando nordestinese correto. Imagina falar um peixe. Aí complica tudo. Vai ficar complicado, meu querido. Então vai nisso mesmo. E a 4 e 20. Bom, essa revanche aí vai acontecer. Espero fazer ela em breve. Só espero aí o convite das guildas. O dia que elas acharem que dá para fazer isso aí. Ficarem ligado também na página do canal e no Twitter. Que é lá que eu chamo para a treta de guildas. Hoje mesmo avisei lá no Twitter, na página do canal. Que iria acontecer a treta de guildas. E nenhuma dessas duas guildas aí se pronunciou. O Taka acabou levando a mina mais uma vez. Ali já está farmando na jungle adversária. Mais uma vez. A equipe Tabenglory Brasil está com toda a vantagem. Continua aumentando sua vantagem de ouro. Que agora é de 11 mil. Eles estão com a build completa ali praticamente. Já vão partir para cima da Petal. Que é isso? Olha o dano que a Petal está sofrendo. O que vai ficar por conta do Taka? O Taka eliminou. A ultimate da casta pegou em cheio no Skaff. Que vai ser eliminado também. Foi eliminado. Dupla eliminação para o Taka. Que está partindo para cima do suporte. Agora ele tem que ser rápido. Porque a torre está focando ele. Foi quase eliminado. E o suporte conseguiu sobreviver. A Castrol e o Fortress não conseguiu eliminar o suporte da equipe adversária. Não conseguiram esse. Porém conseguiram mais uma torre. Resta apenas mais duas torres para a equipe dos anarquianos. Eu acho que nessa situação aí o jogo complicou um pouquinho para os anarquianos. Eu sinceramente desistiria desse jogo. A situação não é nada fácil. O Skaff não tem dano. A Petal também não está conseguindo aí encaixar uns ataques bons aí. O Taka está chegando ali causando muito dano direto. Aí está complicado. Parece que eles vão puxar uma Kraken. Cara isso é muito coragem. A equipe dos anarquianos está toda viva. Se eles roubarem essa Kraken será a reviravolta que eles esperavam. O Taka partiu para cima do suporte. Tentando causar dano. Mas que é isso Taka? Você está sozinho. Aí eles vão te eliminar cara. Ih a Castrol quase acerta sua ultimate ali. O Taka está sozinho contra os três. Cara o Taka ainda jogou bem cara. Ele jogou bem contra os três ali. Segurou por um bom tempo. O Fortress continua na Kraken. A Castrol tem que ir lá ajudar. Porque está quase sendo capturada a Kraken. Está com pouquíssima. O Wardan chegou ali para utilizar sua ultimate. Mas não deu tempo. Isso aí o Wardan acabou sendo eliminado ainda. A Castrol está causando muito dano. Dupla eliminação. Vai só lá. Vai ser um triplo. O que é isso? A Castrol está indo para cima ainda. Nossa. Meu Deus. Ela estava com o Blake Point empilhado. Causou muito dano ali. Deu um belíssimo ace. Com a tripla eliminação aí. Por conta da Castrol. Que conseguiu levar todas as torres antes mesmo do Kraken. Olha o dano dela. O que é isso? O final desse jogo foi muito bonito. O jogo acabou sendo de 9 a 1. 16 minutos de jogo. Mais uma vitória para a Venglore Brasil. Dessa vez em cima da Guilda dos Anarquianos. Então é isso aí. A equipe da Venglore Brasil conseguiu mais uma vitória. Essas foram as builds utilizadas nesse jogo. Pessoal, por favor. Não se esqueçam de compartilhar esse vídeo. Deixar o seu joinha. E se inscrever no canal. Isso é muito importante. Então é isso. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.